Música Vou precisar de um conjunto de roupas dele Sem lavar Também preciso de uma mecha de cabelo E de algo valioso dele Pode ser um alô de beisebol? Luva, brinquedo, tanto faz Mas algo porque ele tem a carima Isso realmente funciona? Nunca me pediram o dinheiro de volta Tcharam Deu uma olhada? Me diga o que achou Não é perfeito? Eu acho que... Eu acho que isso é só um boneco idiota Isso é só um boneco idiota e muito caro Ah é? E você? O que espera? Tóquio? Tóquio? Esse é meu bebê Eu senti tanto sua falta Vá em frente, amigo Segura a mão do boneco idiota Coloca essa coisa no chão, Jenna A gente precisa pensar um pouco mais sobre tudo isso Eu já pensei A outra metade tá aqui Meus parabéns Ele é seu Agora vamos a uma loja de instruções As casas de onde eles vêm Tem uma marca espiritual Ficam cheias do seu eu anterior O boneco canaliza essa energia aqui dentro Mas lá fora Falta ser somente um boneco Por que que eu sinto que... Sinto que esse manual possa carregar uma lista enorme de avisos? Som Não fique com ele além do tempo da ampulheta Nunca Quando o tempo acabar Ele deve ser mantido na caixa um dia inteiro antes de ser usado outra vez E o que acontece se eu ficar tempo demais com o boneco? Meus produtos são como uma droga Divertidos de usar Mas perigosos de almoçar Ignore esta regra E se arrependerá Vai se perder da ilusão Acreditará que o boneco é real Sequer precisará tocá-lo depois de um tempo para a ilusão funcionar Vai até se esquecer do câncer, do acidente Ou o que é que tenha havido com ele Vai até esquecer que me contratou A sua própria mente enterrará o que for preciso E preencherá o que for preciso para manter a mentira É claro que se isso acontecer não será a minha responsabilidade Pois o aviso foi dado Aí veio o aviãozinho Não é bom? Abra a boca pra mamãe E você quer outra? Aí vai mais um Tia Você virou a mãe de coelho de novo? Eu tava aqui lembrando o que eu te falei Depois do funeral E eu te disse que a vida podia ser cruel às vezes Que no fundo todo mundo tem a força Pra superar o que ela nos faz algum dia Que mesmo a gente esquecendo dessa força Ela sempre vai estar lá Eu tinha te dito que eu podia ser forte por nós dois Até você recuperar a sua força Mas eu acho que isso é balela Eu acho que eu sou fraco Eu preciso tanto de você quanto você precisa de mim Só juntos a gente consegue enfrentar isso e acabar com essa dor Como é que vai ser, Dina? Que funeral Você tem que colocar isso de volta na caixa Eu não vou colocar meu filhinho na caixa Isso não é nosso filho Por favor, me solta Você tá me machucando Você se machuca O que você tá fazendo? Eu vou te levar lá fora pra você ver o que tem nas suas mãos de verdade Porque talvez é só assim que você vai viver aqui Ela tava se perdendo, eu não sabia o que fazer Eu tinha escondido o boneco e... E ela não suportou Ela... Ela cortou os pulsos Isso não é responsabilidade minha, amigo Eu só quero que ela volte Eu só quero que ela volte Eu preciso também de uma mecha de cabelo Pertence valioso dela Me perdoa, me perdoa, me perdoa Me perdoa, por favor Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Eu nunca vou te fazer isso Nunca, nunca Me perdoa Nunca me pediram o dinheiro de volta Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa A CIDADE NO BRASIL